Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo mano E rapaziada, no vídeo de hoje aí ó Vou falar pra vocês o que vocês estão lendo aí no título mano Quando for comprar uma moto 600 O que deve olhar antes de você fechar o negócio? Não sei como é que vai estar o título, mas vamos aí né É o seguinte rapaziada, já chega deixando o like mano Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, tá ligado? E se você é novo mano, seja muito bem vindo E rapaziada é o seguinte mano Ó, eu não sei quantas coisas que eu vou falar aqui Mas eu vou falar pra vocês tudo o que eu olhei E que eu olharia de novo né Coisas que a gente vai adquirindo no decorrer do tempo E experiência de coisa que a gente pode olhar É o seguinte rapaziada Primeira coisa de todas mano Que pra mim hoje, pra mim né, sinceramente Hoje, uma das coisas mais importantes que você deve olhar É o motor mano Desde a numeração do chassi com a numeração do quadro Até se o motor não tem nenhum vazamento Por quê? Primeiro rapaziada Tá rolando muito golpe de pessoas que Estão vendendo moto aí Que não tem é Não tem queixa de furto ou roubo nem nada Moto colonada Porém você passa o dinheiro e tudo mais A pessoa que quer fazer até documento falso Quando você vai fazer uma vistoria Eles dão um pau lá na hora Fica aquela moto Moto é colonada E ainda é arriscar de dar ruim pra você ainda A primeira coisa que você tem que olhar É a numeração do chassi e do motor mano Ver se tá batendo certinho E, mano Ver se não tá vazando óleo nem nada É o primeiro mano Segunda coisa mais importante Que você também tem que olhar rapaziada Essa é a moto É Ela não já foi batida Ou algo do tipo Tá ligado? Vou virar o retrovisor aqui Que aí fica melhor de eu visualizar Quem tá vindo atrás mano Porque hoje é domingo Que vocês tá ligado né? Como assim Daniel? Como que eu vou olhar a moto Se ela não tem queixo de roubo Ou furto Ou se ela não Está tudo certinho com as documentações dela Mano Baixa o aplicativo aí De consultar a placa Tá ligado? Consulta a placa desse veículo E Se você quiser ir mais a fundo Sobre o veículo né Paga aí Uns paixões Pra poder tirar pra você aí ó Uma coisa que se chama É Como é que fala mano? Esqueci o nome Mas é tipo o histórico Completo daquele veículo Pra ver se a moto Já foi batida Se ela não sofreu É Roubo E ela perdeu o preço No dela no mercado É uma das coisas Que vocês tem que olhar Tá ligado? Isso é as principais Mano Aí vamos lá Pra parte técnica Que é o que vocês vão precisar né? Primeiro de tudo Rapaziada É da Bengala As duas Bengala Tá ligado? Vê se ela não tá com vazamento De óleo Tá ligado? Que as vezes a pessoa fala assim Pô mas eu troquei o retentor E tudo mais Mas pode tá vazando Não ali no retentor Pode tá vazando Nos frisos Rapaziada Como assim frisos? Eu vou mostrar pra vocês aqui Que vocês vão entender melhor Calma aí Deixa eu parar a moto aqui Que vocês vão entender Perfeitamente o que eu tô falando Mano Opa Beleza? Ó Pode tá vazando Tipo aqui rapaziada Tá vendo essa parte Criamada aqui ó Ela não pode tá arriscada Se tiver arriscada Vocês vão ter que trocar Esse tubo aqui ó Certo? Outra coisa rapaziada Que vocês tem que olhar sempre É a questão do Disse aqui ó Tá vendo que essa peça minha Que ela tá cramada Então mano Hoje a minha não vai fazer Barulho mais Tá ligado? Por quê? A minha já deu problema E isso aqui pode travar Seu motor velho Vou te mostrar pra vocês Aqui ó Ó Vocês tão vendo aqui Que ela não tá fazendo Barulho de chacoalho Mano Vai quer ver? Volta uns dois meses Atrás aí No vídeo meu No meu canal Que vocês vão entender O que eu tô falando A minha fazia Um segundo barulho Tá ligado? Isso aqui é o tensionador Da corrente de comando Mano Se você corta de giro Com essa peça Danificada Igual a minha tava E ela pular corrente Lá dentro Você quebra seu motor Literalmente Tá ligado? Então hoje É uma coisa que eu olharia Se eu fosse comprar novo Tá ligado? Porque eu não sabia disso A gente vai aprendendo Com o decorrer do tempo Né rapaziada Vai fazer quase quatro anos Que eu tenho a Ronit Esse foguetão da NASA Então dá as coisas Que vocês tem que olhar Certo? Outra coisa Mano A bomba de gasolina Tá ligado? Pede o cara Que for te vender Pra ele fazer Não você fazer Pra ele cortar de giro Na moto Pra ver se a moto Ela corta de giro Né? Que é o que a gente Quer que aconteça Porque se não cortar de giro Rapaziada Certeza mano É bomba de gasolina Tá ligado? E se a bomba de gasolina Foi pro saco Já era Você tem que comprar outra Uma bomba de gasolina Dessa moto aqui Nova e original Não é menos do que 2.500 Tá ligado? Usado você acha Por 1.500 No mercado livre Porém você vai comprar Muito no escuro Você não vai saber Se dá pra comprar E usar Então você vai ficar Meio naquela né? Vai comprar no escuro Então mano Se você não quer ter gasto Que a moto já tá tudo cara Olha isso Outra coisa importantíssima Rapaziada Caixa de direção Como que você vai fazer Pra você verificar Se a que você vai comprar Tá ruim Ou não Eu vou mostrar pra vocês Ali agora Eu vou pagar a moto Também de novo E vou mostrar pra vocês O que que vocês devem fazer Mano Vocês vão entender O que que eu tô falando Tô dando um rolezinho Aqui rapaziada Só pra Gravar esse vídeo Aqui pra vocês mesmo Mano Qual é a caixa de direção Vocês vão fazer a seguinte coisa Vocês vão fazer isso aqui A moto do vendedor Tá lá Vocês vão fazer isso aqui Vocês vão tombar Ó pra cá Põe o pé aqui em cima Do descanso Vocês vão tombar Ó pra cá E vão fazer isso aqui Se você sentir um calo Igual a minha Tá Porque a minha Tá estourada Mano Você já pode Peixinchar um valor Com ele Em cima disso Fala Pô velho Sua caixa de direção Tá ligado Ela tá estourada O que que dá pra gente Poder fazer aí Aí você conversa com ele Ele vai falar Que você né Que Você pesquisa na hora No mercado livre Quanto que é a caixa de direção Dela original Que é caro Tem aqui Qual que dá CB300 Original Que é o mesmo Mas pesquisa da Ranch Pra você ganhar Um valor de desconto Bem melhor aí Certo Outra coisa Rapaziada Que vocês devem Olhar também É sobre a questão Do Como é que fala Como é que é o nome Daquela peça ali Mano Isso aqui Mano A ignição Vê se tá tudo certinho Vê se A moto tranca A direção bonitinha Se não trancar O segredo Tá estragado Uma coisa que você Pode olhar também Porque moto 600 Rapaziada Vocês tem que olhar Tudo Que der Eu tô falando aqui O que tá vindo na minha cabeça Eu não fiz Pranchetinha de De coisas que eu posso falar Que nem nada não Tô falando o que Convém mesmo Tá ligado Coisas que eu olharia hoje Porque sinceramente Mano Eu já falei muito básico Aqui Mas aqui eu tô falando Tudo pra vocês mesmo Não tô nem contando não Outra coisa que vocês Também podem olhar Rapaziada É sobre a relação Tá ligado É uma dica Que eu tenho aqui Pra vocês Se a moto Ela tem ali Seus 38 39 mil km rodado E a relação dela Tá com a marca da tinta Né De fábrica ainda Que a relação Toda a relação de fábrica Tem a marca de tintinha nela Se ela tiver com a marca de tinta Ainda Que tiver nessa quilometragem 35 De 30 até 40 mil rodado Já pechincha o valor com ele No valor da relação Porque a relação Nunca foi trocada Tá ligado Aí a relação Vai ser zero Ainda de casa Tipo de fábrica Tá ligado E aí você já pode Pechanchar também Sobre Porque mano Vai ter gasto Mas a relação não é barata Tá Quando eu comprei a minha Eu peguei uma época boa Não tava com os valores altos Em volta hoje Tá Eu comprei da KMC Que é uma marca muito boa Muito boa mesmo Vocês podem pesquisar aí Ela tá uma abaixo da DIT Tá ligado Eu paguei 680 real Mano Só pra vocês terem noção É Pneu Vocês olham o pneu Mano Sobre como que você vai ver Se a moto também não tá puxando direção Vocês vão fazer o seguinte rapaziada Vocês vão descer numa rua reta Certo E vai tirar as duas mãos do guidão mano E ver se a moto não puxa pra nenhum dos dois lados Se puxar Desconfie O quadro da moto tá torto Tá É o quadro Ou algo do tipo Aí vocês tem que observar Tá E é bem simples mano De você ver isso Eu vou fazer o teste pra vocês poderem ver aqui Ó Aqui ó Aí ó A moto foi reta Só puxar pra qualquer lado Tá ligado Tem alguma coisa errada Aí você tem que perguntar o cara O que que é Ver se não é o pneu Porque pneu também influencia demais nisso Agora se o pneu do cara for novo E a moto vai puxando direção ainda Pode ter certeza rapaziada O chassi dele tá empenado Outra coisa rapaziada Que vocês vão observar também É a questão da embreagem mano Como que você vai fazer pra saber Se a embreagem tá boa Ou não Tá É Você vai fazer a seguinte coisa mano Aqui ó Bem simples ó Esse teste aqui eu acho que é um dos mais bobos Que muita gente conhece É esse aqui ó A moto tá de primeira Copou Segunda Você vai arrancar ela Se a moto chorar demais Pra poder arrancar de segunda Enforcar muita embreagem A embreagem dela tá ruim Aqui ó Tá ligado A minha ainda tá boa Se ela enforcar demais E não andar Pode ter certeza A embreagem tá indo pro saco já Então mano Olha o máximo de coisa possível Que vocês podem olhar Tá ligado Olha o cárter aí embaixo Onde é que segura Olha Vê se não tá vazando Olha Que a minha Quando eu comprei Ela tava com Dura-epox mano Você tá ligado Um furinho ali ó Que tinha Acho que o antigo dono bateu Não quebreu uma olhinha abaixo Aí tava com um furinho Rapaziada Aí mano Você tá ligado né Prejuízo Tive que comprar outra carta Tem um vídeo aí no Youtube Deu trocando carta É novo Então olha tudo Certo E rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês gostou Se você gostou mano Deixa o like Compartilha aí com seus amigos Se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito E se você é novo mano Seja muito bem-vindo E tamo junto aí rapaziada Valeu É nóis Fui 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 Fui